Música Presidente da República, José Ramos Horta, russo partido CNRT no partido Siraceluk, ato prepara-an, rodea a sua eleição parlamentar. Música Presidente da República, Ramos Horta, Ramos Horta, Ramos Horta, Ramos Horta Presidente da República, Ramos Horta, 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 Ramos H Paraná, Vierpa, eles são de 2020, eles são de Moura e de Trânsito, mensagens para o mundo, democracia e de metem, ream, traí a violência, traí a violência étnica, violência religiosa, violência política, democracia e vieta, rio, bálvia, Europa e América, portanto, rai de tolerantes, de Tevez, Simo Alu, e é importante, foi a resposta da população dos meus amigos, da população necessária, da população, da população, da sofrimento, mas eu acho que é a boa, a boa, a boa, a boa, a boa. Participa em cerimônia no Partido Aliado Cira, no Vice-Ministro, Negosi Stranjero, República Dominicana, Jimmy Fernandes, Juvial Da Costa, JNN.